A gente está lá no campo, durante a festa dos jogadores, o Felipe Luiz comentou que o grupo está desesperado para que você fique no ano que vem no Flamengo. Ele usou essas palavras, inclusive. Queria-te saber como é que está sendo, os jogadores fazem um pouco de pressão para você ficar, como é que está sendo lidar com isso, dentro do próprio grupo? É assim, eu nunca tive uma relação tão forte com a equipa como tenho com a equipa do Flamengo. Eu há 30 anos treinador, e ao fim de 30 anos já encontrei um grupo, como vocês dizem, com alguma facilidade, que eu tinha alguma dificuldade de dizer isto, não é? Me ama. E eu nunca tive um grupo tão forte e tão confiante no seu treinador e nas ideias que ele propôs à equipa. E depois quando tu ganhas, não é? Quando ganhas os títulos que estamos a ganhar, ainda acreditamos cada vez mais. E o Felipe Luiz é um jogador, penso eu, que já conheceu dos melhores treinadores do mundo, já passou por ele tantos treinadores. Eu sou mais um, e portanto, quando tu sentes que, de um jogador, um jovem é diferente, agora um jogador como o Felipe Luiz ou como o Rafinha, e se sentem confortáveis e se dizem que sentem um grande prazer em jogar e em treinado, é claro que tu, como treinador, ficas orgulhoso. Mas as nossas vidas, umas vezes juntam-se, outras vezes separam-se. E eu não sei o que é que vai acontecer na minha vida, de quando é que eu vou contratar o Flamengo. E eu não sei o que vai acontecer na minha vida, de quando é que eu vou contratar o Flamengo.